E fala galera do YouTube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estou aqui de volta dentro de um tempo galera eu não sei velho onde é onde que eu estou homem será que eu estou na lagoinha beleza e hoje galera estou aqui para fazer o retorno eita não vou comprar munição máxima enfim galera estamos aqui para fazer o retorno do parkour gente parkour no céu 5 5 e eu não estava mais fazendo parkour galera porque eu não estava mais achando eu acho que a rockstar tinha desabilitado o modo GTA pelo que eu sei ok meu deus deixa um like pela minha morte no começo galera beleza então quem é malandrão e já detona aqui embaixo e joinha desde o começo para fortalecer o nosso retorno no parkour galera e eu só digo uma coisa hoje eu vou mitar ou não galera eu só sei que eu vou efeito uma bala de canhão é o parkour do miojo galera eu sempre faço bastante o parkour aqui do miojo certo então vamo que vamo joe parkour 5 no céu madre mia tô aqui com a gang gang toda tá jogando nossa meu olha isso daqui leque caraca galera vamos usar as habilidades do nosso corpo para mitar não é mesmo ah não acredito galera que eu fui burro eu fui muito 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 burro beleza galera vamo que vamo então joe nossa já tem gente mó avançada velho que isso o pessoal tá muito ninja no esquema hein ou eu que tô muito lento a galera tá ficando profissa aqui ó aqui ó aqui ó ah filha da mãe eu tô muito noob olha isso gente hum nice aqui a gente precisa sim um pouco a habilidade ó ó nice nice calma filhão calma não tá tudo sob controle nossa meu nofa meu nofa velho porque o personagem tá bugando um pouco nos obstáculos madre mia velho meu deus gente que obstáculo doido e eu tô tipo a dois centímetros do checkpoint gente ó hum nice me gusta nice galera já consegui passar e tá embaçado tá embaçado aqui a gente tá precisando ó o pulinho do gato galera só de quebra mesmo só de quebra mesmo gente ó meu personagem tá meio maluco aqui ó vamo vamo rápido ah catorrão nossa senhora burg ó ali já marca que eu tô na segunda colocação é sinal que tá todo mundo nessa parte tá todo mundo nessa parte mesmo gente a galera precisa voltar pelo visto o checkpoint tá bem distante caraca velho eu acho que vou junto com a regada rockstar aqui ó de buenas vou dar aquela esperadinha vou dar aquela esperadinha galera bem suable nossa velho os obstáculos estão monstruosos é pulinho em tudo é pulinho em tudo fio é pulinho em tudo ah não velho não meu para de me matar velho que que é isso joe que que é isso joe pra que meu pra que agredir velho fique de buenas esse é a RH da rockstar velho e ele faz parte do meu comando velho velho eu não sei porque que ele tá fazendo isso gente eu acho que ele é um uma barbatana aí ó vamos manter a paz vamos manter a paz nossa nossa galera aí na moral eu jurava que eu ia cair e ter que voltar tudo nossa é verdade mesmo a gente volta tudo desde o comecinho porque que por que mano que burro meu personagem galera ele deu um pulo sozinho ah molecote ah não velho pra que agredir mano pra que agredir velho já falei pra eles filhão já falei pra eles que tem que ser limpão né fi limpão 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 boa nossa em cima mesmo que a gente vai meu cê é louco cachoeira eu pensei que a gente ia por baixo velho cê é louco mano falar pra vocês hein calma calma ih não devia ter vamos voltar um pouquinho tá vou voltar aqui gente pra fazer um negócio ó tá vou não é aqui embaixo quero me esconder tá eu vou comer um lanchinho gente aqui ó eita caraca velho eita tá tá desabilitado gente o lanchinho oxe eu pensei que pô eu pensei que dava pra gente comer aquele lanchinho aquele lanchinho gordo meu pra conseguir estabilizar um pouquinho a vida não é voltar a vida mas pelo visto não funfa gente não está funcionando boa só modinho stealth aqui ó calma calma filha da mãe calma filha da mãe aqui ó ah nice galera falta pouco hein falta pouco hein falta pouco hein tiozão nossa meu nossa meu nossa meu 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 deus velho que tensão gente a parte mais tensa de todas é essa ó quando a gente tá tem que dar o pulinho da barbatana filha da polícia a os moleque amito pegou check in point pegou check in point nice agora sim só vamos galera tô na quinta posição porque aqui tá todo mundo todo mundo meio junto ali eu fui meio burro gente eu devia já ter ido rapidão vai nossa meu agora eu fui tenso vamos manter a calma galera vamos manter a calma eu tô meio desaquecido já tô há muito tempo sem fazer parkour então já viu hein joe já viu que a gente precisa se aquecer de novo dentro do container nossa rapaze tá só mandando chumbo hein aqui ó nofa nofa meu que de bocaça velho que de boca ali mano dentro do busão nice velho a parte mais tensa que eu acho é quando tem que ficar dando pulinho em obstáculos tipo em obstáculos assim né da pulinho velho é a parte mais tensa do planeta e essa parte aqui também não é nada good ok meu ó joe vamos esperar gente né vamos evitar a fadiga boa beleza beleza fiquei na plataforma beleza fiquei na plataforma calma calma filhão calma filhão boa já tô aqui de volta vamos ter a calma gente ó não tem pressa né eu posso terminar tipo amanhã isso daqui posso tipo dar um corte e terminar amanhã não é mesmo olha essas rampas gente na boa isso aqui está um absurdo de difícil meu está um absurdo de difícil na verdade eu tô mais tenso na galera que fica derrubando tá ligado aqui eu achei dá pra ir assim né gente não precisa ficar dando pulo e tal é ó muito good muito tranquilo muito de boas de buenas ó aqui tem mais um mais um paranauê ó ah esse moleque cortei isso ó só na tensão rapaze só na tensão do parkour no céu aqui tudo fica mais tenso tudo fica muito louco muito intenso não foi mal só no passinho ó no passinho no passinho no passinho vamos ver quem é que aguenta ó gente ó só fica aqui de boas ó lá no fundo já tá o checkpoint miojo miojo eu sei que você tá vendo esse vídeo miojo por favor na próxima vez que você for fazer um parkour coloca mais checkpoint mano parece que o checkpoint tá em falta velho hahaha mano coloca mais checkpoint mano aí na minha opinião fica mais divertido eu acho galera dá pra gente fazer mais rápido as obstáculos as vezes dá pra colocar até mais obstáculos sei lá colocando mais checkpoint velho a cada tipo desafio pequeno coloca um checkpoint pô fica de boinas é que ele mede a dificuldade do parkour isso aqui não é difícil na real o tenso aqui o checkpoint tá muito distante e acaba tornando difícil porque a gente precisa andar muito até pegar o checkpoint saca ó aqui já não precisa andar tanto pra pegar o checkpoint assim tá legal então ele acaba medindo muito a dificuldade com é a distância do checkpoint tá ligado ó até mano até pra ir no palitinho tá ih rapaz vamos nossa de bocaça de bocaça de bocaça meu um granola hahaha cê é louco tiozão partiu leque olha aí general voltando aqui ó com a bike então é sinal que nessa parte aqui é um pouco difícil tem bastante gente voltando ah vamos escalar vamos escalar não tem caô não já tô na quarta posição agora rendeu galera vocês viram que nessa parte aqui rendeu bastante olha lá onde que a gente começou caraca velho ai carai não é naquela plataforma ali embaixo ó que a gente começou é louco tiozão nice já caí aqui mais uma plataforminha good só obstáculo hardcore filhão nofa 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 calma 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 lipom isso só de bocaça meu filho um nice hahaha só tô caindo galera que isso boa gente já tô vendo a linha de chegada e é sinal que a gente conseguiu passar esse parkour só que eu preciso pegar uma bike será que eu preciso pegar uma bicicletinha e rapaz precisa voar ali ó e o beisola pelo visto não tá conseguindo passar por que que não passa porque ele é noob né meu ele é noob e a gente é pro é mais ou menos mais ou menos mano eu podia ter chegado em terceiro velho que isso joe tem caô não tem caô não tem caô não aqui ó ah molecote tamo junto gente consegui chegar ainda no pódio velho no pódio tinha que eu acho que umas 14 pessoas jogando vamos ver se alguém saiu do serviço mas eu acho que não galera e esse parkour estava simplesmente ó picaneguin ainda bem que eu não sofri tanto com kills e tal porque a galera meio que respeitou entre aspas porque pô teve bastante kills ali que a galera olha esse maluco aqui velho pô velho esse não dá mano o brother é do comando sempre aviso então mais um aviso não um hobby gente porque aqui só tá modo GTA só pra gente conseguir fazer os obstáculos né sair da bicicleta e tal ó aqui tem 10 pessoas que permaneceram no serviço pobre mendigo tá em último coitado dele mano só que eu convidei mais só que a galera acabou caindo sei lá o que que aconteceu certo então sintam-se todos abraçados aí um salve pra quem jogou e galera comenta aqui embaixo o que vocês acharam da volta do parkour ó ninja ó só aquela quebradinha ninja aqui velho então quem gostou deixa um like aí pra fortalecer e se vocês querem mais parkour deixa aqui embaixo ó mais um likezinho se o vídeo tiver bastante like eu posso sei lá trazer com mais frequência esse modo de jogo beleza? e quem é novo no canal se inscreve aqui embaixo ó bora clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho inscrevam-se e não percam nenhum vídeo ok? uma abração do Mano Lipão até a próxima e fui!